Quais são os benefícios de ter uma equipe auto-gerenciada? Esse é o tema do podcast, mas Marcelo, eu já faço essa pergunta pra você. Quais são esses benefícios? Quando a gente pensa nos benefícios, eu gosto muito de falar de liberdade, né? Quatro liberdades, né? Liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. Mas, vamos lá, pra gente não ficar num campo muito subjetivo... O que que é? Pra gente não ficar num campo... Já vou falar das liberdades, né? Não, o que que é uma empresa auto-gerenciada? O que é uma equipe auto-gerenciada. Então, olha só, é o que é uma equipe auto-gerenciada, né? E quais os benefícios? Uma equipe auto-gerenciada, o nome diz, é uma equipe, né? Uma equipe auto-gerenciada é uma equipe... Vamos fazer uma analogia com o futebol, né? No futebol ou qualquer outro esporte, né? Numa equipe, você tem pessoas em posições diferentes com o mesmo objetivo. E pra gente chegar naquele objetivo, durante o jogo, tem coisas que acontecem e você precisa da interação entre equipe, com cada um, cumprindo uma função específica. E dentro dessa função específica, todo mundo vai em busca do mesmo objetivo. Então, uma equipe auto-gerenciada, ela se organiza pra conseguir esse objetivo. Ou seja, tá? Uma equipe auto-gerenciada é aquela equipe que quando chega na segunda-feira, todo mundo sabe o que precisa fazer naquela semana. Exato. E quando chega na sexta-feira, todo mundo fez o que precisava fazer. E além de fazer o que precisava fazer, é entender o que funcionou, o que não funcionou, né? E sabendo o que funcionou e o que não funcionou, cria um processo de melhoria contínua pra fazer melhor, mais rápido e mais efetivo da próxima vez. Então, isso é o que é uma equipe auto-gerenciada, né? A minha definição, né? A empresa que quando chega na segunda-feira sabe o que precisa fazer e quando chega na sexta-feira fez o que precisava fazer. Eu repito isso pra todos os nossos clientes quando vêm pra sessão estratégica. Gente, pra nós, uma equipe auto-gerenciada é uma equipe que chega na segunda, sabe o que tem que fazer. e chega na sexta, entrega o que tem que ser feito. Uma equipe que tem meta, processo, é cobrada por um resultado e entrega o resultado. É isso. Não é inventar a roda. É meta, plano de ação e execução. Exatamente. Opa, comecei a semana, é isso que eu preciso fazer, é esse o resultado que eu preciso entregar. Qual o plano? O plano é esse. Sigo o plano, né? E aí, no final da semana eu entreguei e fiz o que precisava fazer. Pode ter dado certo, pode ter dado errado, posso ter atingido minhas metas, posso não ter atingido minhas metas. Tá tudo bem, isso é o ciclo do aprendizado. Exatamente. Então, o que eu aprendi, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que eu posso fazer melhor e, pum, bora pra cima, vamos fazer melhor de novo. Então, isso é uma equipe auto-gerenciada. Me indo pra pergunta dos benefícios, né? É muito interessante esse negócio dos benefícios, né? Eu vejo muito, muitos clientes nossos, que, principalmente o pessoal do marketing digital, que faz lançamento, né? E passa pelo EAG, passa pelo processo. E olha, tem bastante. Tem bastante. Tem bastante aí no marketing digital como cliente nosso. A gente tem clientes de todos os segmentos, todos os tipos, né? Do varejo, dos serviços, do comércio, da indústria, do agronegócio, do marketing digital, startup, empresas de tecnologia. Quer dizer, todos os segmentos em si. Mas, especificamente, um ramo que eu tô dentro, assim, que eu conheço muitas pessoas, é a galera do marketing digital. E aí, eu vejo muitas galeras do marketing digital falando, cara, fiz um lançamento, fiz o dobro do meu resultado, trabalhando metade do que eu trabalhei nos outros, né? Sim. Porque o time executou as coisas, o cara não precisou ser centralizado. A gente usa muita expressão, né? Aqui dentro, a gente fala Marcelo Free, né? Então, livre de você, né? Livre do Marcelo, né? Então, muitas coisas acontecem em Marcelo Free. A gente veio de um lançamento agora, né? E durante o lançamento, a gente tinha um time de marketing, a gente tinha um time comercial operando o lançamento. É lógico que eu que gravo os criativos, eu que gravo os vídeos, eu que faço as aulas, né? Pra poder fazer o nosso processo de venda. Mas, muitas coisas aconteceram que a equipe buscou o resultado. Tinha criativo que não tinha o Marcelo. Até isso agora. Teve muitos criativos que não tinham o Marcelo, fizeram criativo sem o Marcelo. As coisas foram acontecendo ao longo do caminho, foram surgindo os problemas e a equipe foi resolvendo os problemas. Então, deu um problema no e-mail, né? E a equipe se uniu, fez plano pra resolver o problema no e-mail. Quer dizer, dentro do lançamento pode acontecer muitas coisas. Sim, sim. E os resultados não estão vindo. Então, você tá lá. Você tem uma meta, né? De o custo do lead. A gente chama de CPL. Custo por lead. Você tem uma meta. Opa, esse custo tá subindo, tá subindo. A equipe se reúne e fala, custa alto, custa alto. O que a gente faz pra baixar? A gente não tá conseguindo comprar lead na velocidade certa. O que a gente faz pra comprar? Então, a equipe, ao longo de todo o lançamento, foi se ajustando ao lançamento e foi resumindo. Sem o Marcelo falar, ó, deu esse problema, resolve isso, deu aquele problema. A equipe tava ali, focada no resultado, pra atingir o resultado e corrigindo os N problemas que surgiram. Por exemplo, ajustando a rota, né? E é lógico que, inevitavelmente, algumas vezes eu preciso entrar nisso. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha, no perpétuo, o que a gente fala que é perpétuo? São as vendas que a gente faz diária. Venda todo dia, a gente chama de perpétuo. Quando a gente tá no lançamento, a venda é do lançamento. Então, no perpétuo, a gente tava tendo, no nosso processo, as pessoas procuram o EAG, a gente marca duas ligações. A primeira ligação é uma ligação que a gente chama de pré-venda, onde a gente conversa com o cliente pra entender se o cliente tem um perfil, se ele tem, no mínimo, cinco funcionários, se ele tem um faturamento mínimo exigido pela gente, se ele tem energia pra fazer as coisas, se ele é comprometido. Então, tem algumas coisas que a gente olha. Passou pelo pré-vendas, né? A gente manda o cara pra sessão estratégica, onde a gente vai fazer um diagnóstico na empresa dele. E é lógico que, ao fazer o diagnóstico, a gente vai fazer uma oferta do nosso trabalho. E o que que acontece, né? Eu consigo agendar a sessão estratégica, eu bloqueio o horário. Cara, esse horário, ele é caro, porque o cara vai ficar uma hora, uma hora e meia. Bloqueou o horário. Se o cliente falta, eu não consigo colocar ninguém. Eu perdi aquela hora, desperdicei aquela hora. E aí, a gente veio percebendo, a gente veio não, o time veio percebendo que tava aumentando no show, no show, no show. Quanto mais aumenta o no show, o que que é no show? É a pessoa agenda o horário e não aparece na hora. Some. Some. Dá o bolo. É, dá o bolo. Dá o bolo. Quem nunca tomou um bolo, né? Marcou de sair... Marcou... Quem nunca, quando solteiro, né? Marcou de sair com uma gatinha ou com um gatinho, né? E aí, você tá lá, a gatinha não aparece ou o gatinho não aparece. Quem nunca tomou um bolo, né? Pois é, nas sessões estratégicas, eventualmente, a gente tomava um bolo. Esse número tava subindo. E quanto mais bolo toma na sessão estratégica, menor é a nossa conversão. Menos a gente venda. E esse tipo de coisa. E a equipe olhou, né? Com base nos dados. A própria equipe olhou e falou, já sei, tem uma ideia pra gente baixar o no show. Aí, vocês vieram e falaram, Marcelo, preciso que você grave um vídeo, assim, 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 falando isso, isso e isso, pra gente diminuir o no show. Gravei o vídeo. Mandamos, fizeram o plano, seguiram o plano. Então, toda vez que agindo uma sessão estratégica, o cara recebe esse vídeo. E nesse vídeo eu falo da importância do comprometimento. Nesse vídeo eu falo assim, olha, se você, se você quer ter uma equipe autogerenciável, autogerenciável, a primeira coisa que você precisa é ter comprometimento. Se você não tem comprometimento, como você vai exigir o comprometimento da sua equipe? Como que você vai fazer isso? Então, eu gravei um vídeo falando isso. Então, esse é o primeiro passo pra você ter uma equipe autogerenciável. Ser comprometido. Eu e a minha equipe estamos comprometidos com você. Então, aí eu pegava o celular e falava, temos um horário agendado. Eu mostrava a agenda, temos um horário agendado. Minha equipe vai estar aqui e eu espero que você também esteja. Porque se você não tiver, isso diz mais sobre você pra mim do que qualquer outra coisa. Pum, mandei o vídeo. O que aconteceu com o nosso novo show? Zerou. Então, uma equipe autogerenciável, ela olha pra um problema, né? Ao invés de ela te levar um problema, ela te leva uma solução. Ao invés de ela te levar e falar, Marcelo, a gente não vende porque os clientes não aparecem. Então, você não pode cobrar meta porque o cliente não tá aparecendo. Você não pode me cobrar resultado porque o cliente não tá aparecendo. Em vez de me trazer um problema, o que você vai fazer pros clientes aparecerem? Eles chegaram pra mim com a solução. Marcelo, ó, a gente tá com esse problema aqui, a gente fez essa ação. Preciso que você grave esse vídeo aqui. Gravei o vídeo, pum, o que aconteceu com o nosso novo show? Sumiu. Então, isso a gente percebeu, principalmente nos últimos dias, isso ficou muito evidente pra mim. Essa ação do comercial, depois fizeram outras ações que eu tive que gravar um vídeo pra lidar com outras ações, né? Por exemplo, o financeiro olha e fala, o cara fechou no telefone, confirmou que vai comprar, a gente manda tudo pra ele pra ele poder pagar e aí ele não paga. Aí ele não paga. Aí o comercial junto com o financeiro falou, pô, problema porque o cara falou que ia fechar, não pagou, eu tenho que ficar ligando e aí toma tempo, fizemos uma outra ação pra fazer o cara pagar. E aí são pequenas micro ações que a equipe vai fazendo e é sempre uma melhoria, sempre uma melhoria, sempre uma melhoria, sempre uma melhoria. Então, todos esses problemas a gente foi resolvendo com a equipe fazendo. Mas pra uma equipe fazer isso, pra uma equipe fazer isso, aí você precisa ter estrutura, né? Marcelo, como assim estrutura? Você precisa ter um organograma, né? No organograma define qual é a função de cada pessoa do time, então todo mundo tem que saber qual é a sua função. E aí tem um lance que cada caixinha da função a gente usa, que a gente fala que tem que fazer o RFCF, responsabilidade chave da função. Quando a gente tá em imersão, a gente vai ensinar isso pros nossos empresários, a gente dá um texto pra eles lerem, que é um texto do Steve Blank. Steve Blank, ele é um professor na Universidade de Stanford, empreendedor, investidor, e ele é um nome muito famoso no Silicon Valley, né? No Vale do Silício. Uma vez eu fui falar Vale do Silício, falei Vale do Silicone. Porque Silicon Valley, né? Aí você vai traduzir assim, rápido. Falei, lá no Vale do Silicone. Aí todo mundo começou a rir, Vale do Silicone. Falei alguma coisa errada. É isso do Steve Blank. Falei alguma coisa errada? Não é silicone, é silício. Foi mal. É, bem mal. Silicone, Vale do Silício, né? O Silício é a matéria-prima que usa pra fazer chip, né? Então, por isso que é Vale do Silício, porque lá tá as empresas de tecnologia e elas estão tudo lá. Então, ele tem um texto, ele montou uma empresa e ele tem um texto que ele fala, teu cargo não é o que você faz, né? A gente chama de texto do Super Mac. E ele fala uma coisa interessante sobre isso. Ele fala que as pessoas confundem o cargo com a função. E dentro do texto, né? A gente dá esse texto pros empresários lerem. Ele fala que por trás da função você tem uma missão, né? E que a missão e a intenção da missão, tá? Ela vem além do cargo, ela vem além das metas, ela vem além de todas as coisas. Porque a missão e a intenção da missão do cargo nunca mudam. Você pode mudar as atividades que você faz pra atingir a meta. Mas a missão e a intenção da missão você não muda. E aí ele explica isso. Isso foi um negócio revolucionário, né? Pra gente. No dia a dia. É uma coisa bem sutil. Mas por quê? Eu me lembro de uma época em que a gente tava passando por uma crise na empresa. E aí o Rogério me contou de um problema que aconteceu. Eu falei, Rogério... Lá na Luma, né? Quando eu falo o Rogério na Luma. Eu falei, Rogério, olha só. Tá bem claro pra mim que as pessoas não sabem qual é a missão delas. Isso que você tá me acontecendo foi um problema que as pessoas não sabem qual é a missão delas. Aí eu mandei o texto pra ele ler e falei, vamos conversar com todos os colaboradores. Naquele dia que eu falei isso, a gente tinha 118 colaboradores. Vamos entender se todo mundo sabe qual é a missão, da função delas. E vamos explicar pra elas qual é a missão. E a gente falou. Já pensou se falar com... Não foi o Rogério que falou com 118. O Rogério falou com os gestores. Os gestores falaram com os coordenadores. Os coordenadores falaram pra deixar bem claro pra pessoa a missão e a intenção da missão. Então, por exemplo, o problema aconteceu no Contas a Receber. Aí eu falei, vai lá e pergunta pra pessoa do Contas a Receber qual que é a missão dela. Qual que é a missão da função do Contas a Receber. E aí a menina respondeu assim, ah, é lançar as coisas no Contas a Receber, fazer a conciliação bancária, identificar quem pagou, quem não pagou e dar baixa nos pagamentos. Eu falei, não, essa não é tua missão. Essa é a tua função, né? A tua missão é garantir que no dia de pagar as contas, porque eu preciso receber pra pagar as contas, né? É garantir que eu vou receber tudo o que eu preciso e no dia de pagar as contas, a tua missão é garantir que eu vou ter dinheiro no caixa pra pagar todas as contas. E a pessoa falou, como assim? É? Vai além de fazer isso. Porque é o seguinte, não é só lançar. Você precisa garantir que o cliente vai pagar. Você precisa conversar com Contas a Pagar pra saber que dia que vai pagar as contas e você entender como você faz pra receber o dinheiro antes do dia pra poder pagar. Você é responsável pela saúde financeira da empresa. E a tua missão é garantir que todo dia a gente consiga pagar, tenha dinheiro no caixa pra pagar todas as contas. E, inclusive, isso vai tão além da tua missão, a intenção da missão vai tão além da tua função que se você entrar de férias, a tua missão continua, mesmo você estando de férias. O que é isso? A tua missão continua. Significa que você tem que treinar uma pessoa pra continuar dando esse resultado, pagando as contas todos os dias. E se você não treinar a pessoa direito, você não cumpriu tua missão. Ela vai além disso, né? Então, se você estiver de férias, quem estiver no teu lugar precisa fazer isso também. E saber a missão do teu cargo. E saber a missão do cargo, e saber por que isso. Então, assim, eu saí de férias. Ah, minha missão saiu de férias? Não. A minha missão na empresa continua. Não paga a conta. Opa, tô saindo de férias, eu tenho que garantir que a empresa vai continuar pagando conta. E a gente começou a trabalhar isso na cabeça dos funcionários, de todos os funcionários, e isso criou uma mudança. Então, quando a gente fala uma equipe é o gerenciado, imagina que todo mundo, na sua empresa, entenda esse jogo. E aí elas começam a fazer isso. Então, eles entregam o resultado, eles fazem plano de ação, eles dominam uma metodologia de meta, plano de ação e execução. Por isso, a gente até criou agora o Líder M4, para treinar os funcionários dos donos das empresas que são... O Líder M4 é exclusivo para quem é cliente do EAG. Então, um dono de empresa que faz o EAG, ele pode colocar o funcionário para fazer um treinamento do Líder M4, para a gente preparar o funcionário para ele poder também, né? ser autogerenciável individualmente em equipe. Até porque a empresa é reflexo do dono, não adianta só treinar o líder. Só treinar o funcionário líder, né? Só treinar o dono. Então, a gente fez isso. Então, o que acontece? Quando você tem uma equipe autogerenciável, esse tipo de coisa, a equipe está de olho. Então, o cara vai entrar de férias e fala, opa, vou entrar de férias, mas o meu resultado não entrou de férias. Porque no final do ano, o resultado da empresa... Porque pensa, você trabalha 12 meses do ano. O teu resultado no final do ano, que vai te dar a tua remuneração variável, ele não é só pelos 11 meses que você trabalhou. O teu resultado, ele depende do que aconteceu quando você estava nas férias também. Muito. Porque se quando você estava de férias não teve resultado, você perdeu o trabalho do ano inteiro, porque você saiu de férias e o resultado não apareceu. Você vai falar, ah, mas injusto. Nos 11 meses que eu estava lá, teve resultado. No mês que eu fiquei fora, não tem eu perdi minha remuneração variável? Sim. Sim, cara, porque a tua intenção da tua missão continua. Então, qual que é o benefício de você ter um drive estratégico, dos colaboradores entenderem a intenção por trás da missão e viverem isso? Eles te trazem solução, eles te trazem... É lógico, eles são recompensados por isso. Eles te trazem solução, eles fazem plano, eles executam as coisas, eles não focam no problema, focam na solução. Eles se organizam, eles têm meta, eles estabelecem as próprias metas, eles fazem os planos, eles estabelecem os processos e executam. Ou seja, na segunda-feira eles sabem o que precisam fazer, na sexta-feira eles fizeram e vão fazendo melhoria contínua. Qual que é a vantagem para o dono? Qual que é o benefício para o dono? Se você tem uma equipe desse jeito, você se concentra nos dois papéis do dono. Na minha opinião, os dois papéis do dono. Na verdade, hoje eu percebo que tem mais um. Então, na verdade, esse mais um é dentro de outro. Então, um papel é desenvolver as pessoas. Um papel é desenvolver as pessoas. E o outro papel é fazer a empresa crescer. E para fazer a empresa crescer, você tem que ter uma agenda de crescimento. Você tem que conhecer novas pessoas, visitar novas pessoas, entender o que está acontecendo no mundo, fazer as grandes parcerias. Você precisa fazer isso. Entender o jogo do dinheiro, fazer investimento, buscar investimento, trabalho de tempo integral também. Fazer isso. Então, quando você consegue ter isso, você consegue ter liberdade de tempo. Você precisa ter tempo para fazer conexões, para criar relacionamentos, para se desenvolver pessoalmente. Você precisa ter tempo para a sua família. Você precisa ter tempo para os seus filhos, se você tiver filho ou não. Você precisa ter tempo para os seus amigos. Não importa. Você precisa ter tempo. E eu falo que tempo é sinônimo de vida. Porque a gente vive a vida no tempo. Quem não tem tempo, não tem vida. Simples assim. Quando você tem uma equipe autogerenciável, principalmente uma equipe entendendo que tem que bater meta. Líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo. E é cobrado para bater meta. E é cobrado para bater meta. E eles ganham por bater meta. E aqui eu não estou falando de criar mercenários. No final do dia, eles são beneficiados com isso. Você tem liberdade de dinheiro. Quando você faz dessa maneira, você tem liberdade de dinheiro. E é bom ter liberdade de dinheiro. Aí você tem uma liberdade de propósito. Por que propósito? Porque quando você olha para trás, você fala Cara, olha que interessante. A empresa que eu construí, ela melhora a vida das pessoas. Melhora a vida dos meus clientes. Melhora a vida dos meus funcionários. E isso é a coisa mais importante. O que tem, que além de tudo isso é A gente está melhorando a vida das pessoas. E a gente vai na nossa empresa para expressar os nossos talentos. Para colocar à disposição da humanidade Todos os dons que Deus nos deu. Liberdade de propósito. E liberdade de relacionamento, né? E eu estava falando. Cara, quando você tem tempo. Quando você está crescendo. Quando você tem uma equipe. Você desenvolve os relacionamentos que você precisa. A gente é a média dessas cinco pessoas que a gente mais anda. Não é isso? Exatamente. A gente pode escolher com quem a gente quer se relacionar, né? Tem uma piada interna na energia que tem a quinta liberdade, né Marcelo? A liberdade de relacionamento. Ah, de escolha, né? Escolha, é. Você pode escolher. A liberdade de escolha é muito boa. Só para quem ainda está entendendo. Uma vez eu estava dando uma sessão estratégica. E eu fui falar as quatro liberdades que o cliente poderia ter. E eu esqueci de uma das liberdades. Que era a liberdade de relacionamento. E dentro da empolgação. Confundi a liberdade de relacionamento com a liberdade de escolha. Mas beleza. Até aí tudo bem. Só que a Aline estava do outro lado. Na minha frente. E quando ela ouviu falar liberdade de escolha. Ela se rachou de rir. Não conseguia parar de rir. E eu aqui me segurando para não rir. Na frente da sessão com o cliente. Daí virou uma piada. Liberdade de escolha. Quinta liberdade. Que faz sentido no final das contas. Você pode escolher o que você quer. Com quem você quer se relacionar. Com quem você quer fazer as coisas. Então no fim das contas faz sentido. Mas a Lincadeira essa parte pode continuar. Então é fundamental que você. Voltando para a analogia do começo. Do técnico de futebol. Como um bom técnico do teu time. Que está no comando. Para levar teu time. Para ganhar o campeonato. Você precisa colocar todos os jogadores na posição certa. É o jogador certo na posição certa. Colocar todos os jogadores na posição certa. Para você colocar todos os jogadores na posição certa. Obrigatoriamente. Você precisa ter um organograma. Precisa ter um RCF. Precisa entender qual é a missão da função. Você precisa fazer os alinhamentos. As pessoas tem que ter clareza de onde a empresa quer chegar. Qual é a contribuição dela. Qual é a contribuição dela. Você precisa criar os rituais. As rotinas. Você tem que criar uma cultura de engajamento. É trabalho duro. É trabalho duro. Você precisa ter os processos. Os processos serem seguidos. E se você trabalhar isso de uma maneira meticulosa. Trabalhando um pontinho por vez. E eu acho impressionante. É que no podcast a gente não é igual na live. Porque na live a gente faz uma pesquisa. E a gente tem um resultado de imediato. No podcast a gente não tem um resultado tão de imediato. Mas é incrível. Eu tenho feito lives e eu pergunto. Quem tem aí um organograma da empresa? Mas a gente pode pedir para os comandantes deixar aqui nos comentários. É. Então eu vou pedir para os comandantes deixar nos comentários do YouTube. Ou de qualquer plataforma. Na forma que a plataforma disponibilizar. Deixa aí para a gente. Você tem um organograma? Então essa é a primeira coisa. Cara, se você não tem um organograma. E se você nem sabe o que é um organograma. Volta 10 casinhas. Podcast passado. Podcast passado a gente falou de voltar as casinhas. Volta 10 casinhas. Começa tudo de novo. Acho que a gente vai ter que fazer um podcast sobre organograma. Bom tema. Vamos fazer um podcast sobre organograma. A importância do organograma. Volta 10 casinhas. Volta 10 casinhas. Cria um organograma. Inclusive a gente tem um vídeo sobre organograma. Acho que é o vídeo mais visto no nosso canal do YouTube. O Marcelo não tinha barba. As pessoas pesquisam sempre. Porque eu vejo palavra-chave. E as pessoas pesquisam sempre o organograma. Então a gente tem que fazer um podcast sempre. Vamos fazer um podcast sobre organograma. É o nosso vídeo mais visto. O Marcelo não tinha barba. Cuidado. Vocês vão surpreender. Aí vai o pessoal pesquisar lá. É o organograma Marcelo Germano. É o organograma Marcelo sem barba. E agora por experiência nossa. A gente sabe que os comandantes. A maioria dos comandantes que vem conversar com a gente. Eles não tem organograma. Eles não tem essa consciência da importância do organograma. Mas continua. Quais são as outras perguntas? Você tem um organograma? Aí a maioria não tem. Aí por exemplo. Eu pergunto também assim. Todo mundo na sua empresa tem meta? Aí às vezes a gente vai ver. Nem a empresa tem meta. E tem gente que fala. Meta o que é meta? Não sabe. E é engraçado. Tem gente que pergunta. Mas como uma meta pode me ajudar? É interessante essas perguntas. Então você tem um organograma. Cada função tem uma meta estabelecida. Cada função tem uma missão para aquela função. Fica claro para todo mundo na sua empresa. Como que as pessoas interagem dentro dos departamentos. Como que isso funciona. Então se você não tem isso. A gente chama de RCF. Responsabilidade-chave da função. É uma ferramenta exclusiva do EAG. Que a gente trabalha dentro dos treinamentos. Que a gente trabalha dentro dos treinamentos. Que ensina como você fazer com que o colaborador tenha clareza do que ele precisa fazer. E que você também tenha clareza do que ele precisa fazer. Então para você fazer isso. O comecinho. Esse é o começo. Como um técnico você vai. Lógico que tem muito mais coisas do que eu estou falando aqui. Mas como um técnico de futebol. Você vai montar teu time. E você vai entender. Se você está com o atacante no lugar do atacante. Se você está com o goleiro no lugar do goleiro. Com o lateral no lugar certo. Com as pessoas certas no lugar certo. E essa analogia do técnico é muito boa. Porque quando a gente olha mesmo um time de futebol. A gente olha um time jogando. E a gente entende que naquele time existem deficiências. Olha, a finalização está ruim. A marcação está sendo atrasada. Então a gente vem para o dia a dia. Para treinar aqueles jogadores. Aqueles funcionários. Para desenvolver aquelas habilidades. Para ir de novo para o campo de batalha. E acertar aqueles momentos que estavam sendo errados. Então essa analogia é muito importante. Porque é exatamente isso que você falou, Marcelo. Eu tenho que botar a pessoa certa no lugar certo. E eventualmente vão acontecer erros. Que eu tenho que estar preparado como um bom técnico. Para desenvolver esses erros. E transformar eles depois em resultados. É isso aí. Quem aqui quer ter uma equipe autogerenciável? Eu. A gente pode listar esses benefícios. De ter uma equipe autogerenciável. Marcelo falou muito das quatro liberdades. Não é, Rai? E o grande ponto. De tudo que a gente vem falando. De ter uma equipe autogerenciável. É que essa equipe vai ser reflexo do dono. A missão do EAG. Não sei se vocês sabem. Mas é transformar o dono de pequena e média empresa. Para que esse dono construa uma empresa livre do caos. E para nós tudo começa no dono. Para você construir a tua equipe autogerenciável. A gente pode te ajudar. A gente tem treinamento. Mas você vai ter que ter consciência que vai começar por você. Enquanto você não mudar o que você faz. Ou enquanto você não fazer o que tem que ser feito. Não tem como só construir a equipe autogerenciável. Ela é um processo. E esse processo começa pelo dono. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Mas eu acho que não estou. Porque eu aprendi contigo. É. A empresa reflexo do dono começa pelo dono. É. A empresa reflexo do dono começa pelo dono. E vejo erros básicos. Eu sempre falo de fundamento. Se as coisas não estão funcionando na tua empresa. Dá uma olhada nos fundamentos. E você ter as pessoas sabendo qual é o papel dentro delas da empresa. É um fundamento. As pessoas precisam saber. As pessoas não sabem. Imagina. Se a pessoa não sabe qual é o papel. Eu vou pegar um goleiro e vou colocar ele centroavante. Vou colocar um centroavante no gol. Ou na zaga. Ou na lateral. Então as pessoas precisam ter exata noção. Quem não tem a noção do que precisa fazer. Sendo orientado pelo técnico da maneira correta. Você vai ver o centroavante o tempo inteiro. Jogando lá na frente. E voltando feito louco atrás. Para poder dar uma de zagueiro lá atrás. Isso não é a função dele. E aí o que acontece com ele? Ele não aguenta jogar 45 minutos. Já está com a língua de fora. Então tem muitas empresas que o funcionário está correndo feito louco. Não sabe qual é a posição. Aí apaga o incêndio o tempo inteiro. Apaga o incêndio o tempo inteiro. E eles estão com a língua de fora. Se eles estão com a língua de fora, você não ganha jogo. Não ganha jogo. Não ganha jogo. E comandante. Você que assiste a gente. Você que está pegando esses comandos. O Marcelo já deu várias ideias para vocês compartilharem. Colocarem aqui no chat. Mas não esquece de dar o joinha. Eu acho que nessa altura do campeonato você já curtiu. E possivelmente já deve ter enviado esse vídeo ou esse podcast para uns 10 outros comandantes que você conhece. E claro, fica sempre o convite. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição, arroba Marcelo Germano.eag no Instagram. Deixa lá seu comentário. O Marcelo vai ouvir. Posta um stories. Marca a gente. Qual o comando que você pegou nessa live? Fala aí para a gente qual o comando que você pegou. Comandante, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Você também, Marcelo. Você também. Valeu, João. Valeu, Rai. Um abraço para vocês. Fui. 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 Fui.